Oi pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Raposo e estamos começando mais um Café com Esportes pelos canais 27 e 527 da NET. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a presença de Daniel Gonçalves, que é treinador e diretor do Departamento de Atletismo do Esporte Clube do Recife e suas atletas Jamile e Pamela. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Alexandre. Boa tarde. Agradeço aqui o convite para falar um pouquinho do atletismo dentro do clube. E trouxe aqui as atletas que vão representar o clube e as suas escolas no Campeonato Sul-Americano Escolar no final de novembro. Daniel, qual a tua formação? Vamos começar por aí. Isso. Eu sou formado na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Educação Física e tenho pós-graduação em atletismo. Tudo dentro dessa minha área que eu trabalho. E quando e onde você sentiu que poderia entrar nessa área do atletismo? Isso. Em 1994, quando eu era ainda estudante, eu conheci o atletismo dentro da escola. Comecei a participar dos campeonatos estudantis, depois entrei em campeonatos estaduais, regionais e foi paixão, né? Quando você entra no esporte de cabeça, vira paixão. A partir daí, eu comecei a me interessar pelo curso de Educação Física. E consegui entrar na Universidade Federal, me formei e na Universidade Federal ainda, eu comecei a estagiar como treinador. Aí, em 2006, eu já era um treinador do Estado. Mas a tua preferência, nesse decorrer, né? Era ser treinador, você sempre pensou, não, eu vou ser treinador ou atleta? Isso. Enquanto eu estava treinando, eu pensava só em ser atleta. Mas na medida que você vai terminando o ensino médio, que você tem que pensar num futuro, aí eu pensei em ser um profissional da área de Educação Física. E já tem quanto tempo de treinador? Desde 2006. 2006, certo. Já tem já uma estradazinha. Vocês criaram o projeto Atletismo para Valer. Isso. Ainda existe? Em 2006, criamos o... Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Em 2006, criamos o projeto Atletismo para Valer, que a gente pegou crianças em torno do Sanjumon, que é o local que a gente, até hoje, continua dando treinamento lá. E a partir daí, a gente vem revelando sempre atletas pro Estado. Já tivemos vários campeões estaduais, regionais, nacionais e já tivemos até medalhas internacionais. Tudo atletas oriundos do projeto. Aí, dentro desses atletas, trouxemos aqui Jamile e Pamela, dois atletas que irão representar o clube e as escolas no Campeonato Sul-Americano Escolar no Paraguai. Aí, eu vou deixar que elas se apresentarem e falarem um pouquinho... Jamile, se apresente, por gentileza. Meu nome é Jamile. Eu faço a prova do lançamento do Martelo. E faço parte da equipe esporte. E vou representar meu clube, assim, minha equipe. Representa também o Brasil e minha escola. Tentar trazer uma medalha pra cá. E tenho três anos no atletismo. Quanto? Três anos. E é isso. E me diga uma coisa, quando é que começou você sentir que tinha aptidão pro atletismo? Nas minhas primeiras competições, ano passado. Eu comecei a ver que era uma coisa que eu queria fazer. Porque antes do atletismo eu já tinha feito outros esportes, porém não gostei. Aí, eu pedi à minha mãe pra me botar no atletismo e gostei. E gostei do esporte. É muito legal. Já fui campeã norte-nordeste, campeã pernambucana. E fui pro Brasileiro Intercubes e fiquei em quinto lugar lá. Bacana. E sua família, o que acha? Me apoiam muito, bastante. É, né? Que bom. São uma das pessoas que sempre estão comigo, que sempre me apoiam. Quando eu tô, assim, desanimada, vejo o que me tá dando, aí eles vão lá e me apoiam bastante. Excelente. E, Pâmela? Meu nome é Pâmela, eu faço 80 metros com barreira. Sou atleta do atletismo, né? Eu compito pelo Esporte Clube do Recife. Há quatro anos que eu estou no atletismo. Então, assim, eu gosto muito, entendeu? Atualmente, eu acabei de ganhar o Brasileiro Intercubes. Fui campeã no 80 metros com barreira e vice-campeã brasileira nos 300 metros com barreira. Que legal. Família também apoia? Não tem nenhum problema? Ah, sim. As pessoas que mais me apoiam é a minha família. É a base em tudo. Sempre eu tenho total apoio da minha família. Me apoia em tudo o que eu faço. E com relação a esse projeto, o que é que você acha do projeto que o Daniel falou? Que vocês estão envolvidos. Uma coisa muito boa, entendeu? Assim, quando eu entrei eu não gostava muito. Porque eu achava uma coisa de louco. Porque eu pensei que atletismo só era correr. Aí, quando minha colega me convidou para me ir, eu ia só por brincadeira. Mas, depois, acabei me apaixonando e estou até hoje. Que legal. E você? É, também gostei muito do projeto. Tipo, eu também pensava que era só correr, correr. Daí, meu treinador me mostrou várias provas com o Daniel. E eu comecei só no arremesso de peso, no lançamento do disco. Ano passado, eu comecei a treinar o lançamento do martelo e me apaixonei pela prova. E até hoje, eu estou assim. Bacana. Daniel, quantos atletas você, desde o início do projeto até hoje, já deu apoio e treinou? Isso. Já passaram, assim, por minhas irmãs, cerca de 600 atletas. Oriundos de uma classe menos favorecida. E que a gente deu possibilidades de aprendizado, deu possibilidade de viagens e norteamos eles para um futuro. Nosso projeto já tem 16 atletas formados em faculdades. Ou seja, pessoas que vieram, a gente conseguiu bolso em faculdade e hoje eles são profissionais da área. De educação física. De educação física. E também temos de outras, gente que não quis seguir educação física, mas através do esporte conseguiu entrar na faculdade. Muito bom. E assim, a gente consegue dar um futuro para essas pessoas. Que a gente não pensa só no atleta. A gente pensa na cidadania, em ser uma pessoa melhor. Sim. E a gente está sempre norteando para isso. Porque a vida de atleta passa muito rápido. Com certeza. A gente tem que pensar no futuro deles também. Verdade. Esse projeto, ele é conhecido nacionalmente ou só regionalmente? Com essa mídia social hoje que tem, eu acho que ele é conhecido nacionalmente. Até porque hoje com o Instagram, a gente sempre está postando. Sempre os atletas mesmo que têm amigos em outros estados, estão sempre compartilhando. Acredito que a gente já tem uma visão muito boa no Brasil todo. Certo. Alguém já te procurou para expandir? Eu já tive algumas propostas de outros estados querendo trazer os atletas para cá. Sim. Para competir por nós. Só que assim, a gente não tem a estrutura para trazer os atletas. E a gente não pode fazer uma loucura de trazer por trazer. A gente não pode tirar um atleta do seu seio familiar para trazer ele para ficar de qualquer jeito. Aí a gente prefere ainda não dar esse passo ainda. Enquanto a gente não tem uma coisa sólida, a gente prefere ficar como está. Inicialmente, aí então, pelo menos a ideia do projeto em si, você pode passar para outros estados e todo mundo andar na mesma linha. Na mesma linha. Isso. É interessante. Vamos falar em termos de seleção. Você já teve alguma convocação para a seleção, tanto pernambucana quanto brasileira? Isso. Já representei o estado em competições regionais e nacionais. E já representei o Brasil em três seleções. Uma seleção sub-20. Seleção sub-20 na Colômbia. Eu fui convocado, mas não pude ir por questões de saúde. E fui para dois mundiais. O Mundial Escolar na China e o Mundial da Federação Internacional do Atletismo na Colômbia também. E agora, mais uma vez, fui convocado para o Sul-Americano, onde eu acompanharei as meninas. E quando é a viagem? A viagem, no dia... A gente sai daqui de Recife para São Paulo, dia 29. Dia 30, a gente embarca para o Paraguai. Ficamos lá até o dia 7, retornamos para São Paulo e São Paulo-Recife. Deixa eu te perguntar um negócio. E a questão do apoio financeiro? Esse aporte vem de onde? Patrocinador? Isso. Nós não temos patrocinadores. A gente ainda continua trabalhando com patrocinadores, família patrocinadores. A gente tem sempre o apoio, como elas falaram. É uma coisa muito importante esse apoio vindo de casa. Se você não tiver esse apoio vindo de casa, não adianta. Você não consegue andar. E, graças a Deus, a gente tem um apoio, tanto das famílias dos atletas, como o apoio que eu tenho da minha família. Eles estão sempre me ajudando em competições, a gente sempre faz almoço para os atletas, que vão passar o dia todinho lá. E esse apoio é muito importante, até para a vida do treinador, como para a vida dos atletas. Inclusive, pelo desenvolvimento delas, pelos resultados que elas têm, seria até interessante que alguma empresa que está nos assistindo hoje pudesse dar um apoio ao atletismo. Isso, isso que é bem interessante. Eu acredito que nessa região Nordeste ainda não tem essa cultura de apoio aos clubes. Coisas que no Sul, eles conseguem ter um apoio mais fácil. Certo. Pessoal, vamos dar uma paradinha para o comercial. Voltamos já. Tchau.